Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo On Wild. Hoje vou-vos falar de alguns dos guias que eu acho mais interessantes para qualquer biólogo e fotógrafo de vida selvagem. Vamos a isto? Hoje vou-vos falar de alguns dos guias que eu já comprei. Como vocês viram em alguns dos vídeos, as minhas standes estão cheias de guias e de livros relacionados com biologia ou com fotografia. Como podem imaginar, eu não consigo ter todos expostos. Alguns não estão naquela prateleira, estão noutras prateleiras que ficam precisamente no local onde está a máquina. E hoje vou-vos mostrar alguns dos que eu acho mais interessantes para qualquer biólogo ou para qualquer fotógrafo. Não vou falar muito sobre o guia de fauna da tapada da ajuda. Já tenho um vídeo em que vou-vos deixar o link, alguns cá em cima, para poderem vê-lo. Mas é um dos livros que vocês podem encontrar muita informação sobre várias espécies que ocorrem, não só na tapada, como também em Lisboa. E no resto do país. Este guia tem não só aves, mas também anfíbios, répteos, mamíferos e ainda peixe. Portanto, é uma das obras que eu recomendo para qualquer biólogo. Não é por ser minha. Atenção, só porque acho que é muito interessante termos todos os grupos num único livro. Depois temos um outro livro que eu também vou falar só um bocadinho, onde eu também tive a oportunidade de participar, que é o livro das aves do Jardim da Gulbenkian. Este livro só fala de aves, foi o meu professor João Eduardo Rabassa que escreveu os textos e as fotografias foram tiradas por mim, a maioria delas nos jardins, precisamente, da Gulbenkian. Portanto, se quiserem, tem aqui também um livro muito interessante. Acho que ainda está à venda. Pode ser adquirido na loja dos jardins da Fundação Caldús do Gulbenkian em Lisboa. Em termos de aves, existe um livro que é considerado o melhor livro de todos. A maioria dos observadores já o comprou. Eu vou ter que falar nele na mesma, que é o Guia de Aves da Assira e Alvin. Portanto, que tem, precisamente, um bufo real na capa. Este livro é dos melhores guias que vocês podem utilizar para identificar aves. Ele é muito rico, muito completo. Eu não vou entrar em grandes detalhes sobre cada um dos livros, vou só falar assim por alto, porque senão não saímos daqui hoje. Mas, como podem ver, antes vou-vos mostrar um exemplo de uma das páginas. Aqui estão a garça e depois têm várias ilustrações que permitem-vos ajudar a identificar a espécie, mas também têm os quadros de distribuição e ainda várias explicações sobre, preparar a plumagem e outras características importantes sobre cada uma destas espécies. É o livro que nós mais utilizamos quando estamos no campo para identificar e também para vários tipos de trabalhos de biologia, no caso de monitorizações. Portanto, é um dos livros que eu recomendo vivamente. Bem, depois de falarmos das aves, eu gosto sempre de falar dos mamíferos. É um dos grupos mais interessantes que existe, não só no nosso território, como também a nível global. No entanto, nós não temos nenhum livro em específico. O livro que existe é um livro da FAPAS que já está escutado há mais de 20, 30 anos. E, portanto, eu não consegui adquirir nenhum livro desses. E o mais parecido que eu consegui até agora encontrar, portanto, foi este livro em inglês. Portanto, não existe nenhuma obra em português que fala, precisamente, dos mamíferos da Europa, do Norte de África e do Médio Oriente. É um livro, também, muito completo. No entanto, é completo demais porque tem mais espécies deucas que ocorrem na Península Ibérica. E um bom exemplo é, precisamente, o nosso linso. Portanto, este é o nosso linso, o linso ibérico. E, depois, temos aqui o linso europeu. Dá para distinguir. Vou utilizar o livro para distinguir as várias diferenças entre eles. Mas é o único livro que nós temos, realmente, com mamíferos de Europa. Com os mamíferos vem um outro livro que eu gosto muito, que é este livro, onde tenta identificar as pegadas e alguns outros vestígios da maioria dos mamíferos e também de algumas aves. Este livro é muito interessante, tem muitas informações úteis, como, por exemplo, estas. Ou seja, a gente consegue utilizar este guia para identificar as pegadas que encontramos no campo e isso permite-nos encontrar e identificar os culpados. Para além das pegadas, podemos ainda identificar os excrementos. Estou aqui à procura. E aqui está ela. Podemos ainda identificar os excrementos que encontrarmos no campo. Tem aqui uma imagem ilustrativa dos vários tipos de excrementos que podemos encontrar. e é um dos guias que nós utilizamos para fazer, precisamente, essa identificação. Portanto, este livro é muito útil para identificar pegadas, como podem ver aqui as pegadas dos retingos. Permite-nos não só identificar o tipo e a forma como a pegada fica marcada no chão, mas também as distâncias entre as várias patas quando são marcadas no chão. E isso é muito importante na identificação de todos estes animais que nós gostamos de observar no campo. Já dentro dos anfíbios e répteis, temos este livro da FAPAS, que é os anfíbios e répteis de Portugal. Este guia não é tão bom para ajudar na identificação, mas tem muitas informações úteis sobre as espécies que ocorrem em Portugal. As únicas ilustrações que ele tem são ilustrações bastante antigas e que não revelam todos os detalhes das espécies. Por exemplo, as cobras rateiras e as cobras pescadas têm bastantes variações que aqui não se encontram representadas. Mas o texto, as explicações com a parte da distribuição, são muito úteis quando nós estamos a fazer a identificação das espécies no campo. Um dos guias mais recentes é este guia de anfíbios e répteis do Ernestino e do Albano. Este guia está muito completo e tem muitas informações e é um dos melhores guias que os vai ajudar a identificar as espécies. Porquê? Porque eles têm várias imagens ilustrativas com as comparações das várias diferenças que existem entre as espécies. Portanto, eles têm várias fotografias a ilustrar as várias espécies, têm também várias informações importantes sobre a distribuição e sobre o comportamento destas espécies. E aqui podem ver as diferenças entre um juvenil e depois um adulto mais escuro e um adulto mais claro de uma cobra rateira. Portanto, estas informações são muito importantes e que não estão no outro livro. No entanto, eu recomendo sempre manterem os dois porque existem informações que estão num e que não estão no outro. Dentro do mundo dos insetos não temos muitos guias para todos os insetos, temos apenas dois livros que eu gosto de recomendar. Portanto, as Libéulas de Portugal e ainda as Borboletas de Portugal. As Libéulas de Portugal seguem na mesma linha dos anfíbios e répteas de Portugal. Portanto, também é do Ernestine e do Albano. Como podem ver, eles mantêm o mesmo design e a mesma informação, tanto um como do outro. E é por isso bastante útil na identificação das várias espécies de libélulas. Portanto, este é o livro que eu recorro quando necessito identificar libélulas que tenha fotografado em Portugal. Já o das Borboletas, eu vou tentar abri-lo muito ligeiramente porque ele está a desfazer-se completamente. É um livro mais antigo, foi um dos primeiros livros do Ernestine Maravilhas e, como podem ver, também tem várias informações que vos permitem chegar à espécie que vocês fotografaram. E pronto, aqui ficam alguns dos livros que eu utilizo para identificar as espécies que fotografo no campo ou outros indícios de presença que tenha encontrado. Espero que tenham gostado, espero que tenham alguns destes guias. Se não, eu vou deixar o nome de todos eles na descrição. Espero que tenham gostado, espero que continuem a fotografar e que continuem a aproveitar do campo. Até o próximo vídeo.